A CIDADE NO BRASIL Acabo com você, mandando essa trama Acabo com você, meu mano, depois eu deixavo a cama Acabo com você, bagulho é louco, é tenso Acabo com você, mandando essa em extenso Bagulho é louco, é declã, eu não minto Como se fosse Henk, se eu te mato em negrito Direito de resposta, Vinícius Rosa É o primeiro round, violentamente espanque-se Tudo bem, meu chapa, cê falou de jugular Eu chego tranquilão ou ofensível Eu arranco a traqueia e não tema improviso Morou? É desse jeito mesmo A ideia vai boa, se nóis bate, volta naquele bom argumento Se vira nos 30, 30 segundos de flow Daquele do ponto de delater nessa missão Tudo bem, humildade, sempre é nóis que tá Mas a licença, que hoje o Pela na bala eu vou jogar Vai ser tempo, como é que é? É sempre aquela rima, vai além, tipo o Dudu da Marapé Aqui não é punk, mas é punk Jefuki do bom, eu te matei, te deletei nessa função Primeiro round pra conta, Vinícius Rosa terminou Vinícius Rosa vai começar O que vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar O que vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar O que vai matar ou vai morrer? Vai morrer, vai matar Vai morrer, vai matar Vai matar ou vai morrer Na humildade, César Sempre esse tempo, esse caminho Chega com respeito Um bom rap adquiro, demoro Nós vai em L7, money Money tem também Mas primeiro a cultura, que é o avalanche Morô, é essa feita mesmo Se liga a fita Capita, nós raga Nós joga suas mentiras Morô, é ideia daquela Que vai além, entrando na sua mente Deleitei, ela também Corre do ponto, sou o cabelo, deleta você Cadê seu flow? Não vi, sou meu chutei Você morô Naquela levada que é cabulosa Nesse improvisado Tu montou pro baile Um bom baile agora É o bumbum clap Na sequência te bato Demorou parceiro É nós mesmo no improvisado Direito de resposta Declam Violentamente Fala pra eles Então meu mano, agora pode crer Sua rima foi tão lixo Que até o senhor tentou para você Aí Mas não vamos anotar essas ideia Acabo com você Mandando um mando na plateia Bagulho é muito louco É pique e assemelha Quem vai viver de flow Vai morrer de ideia Acabo com você Bagulho é racional Me diga agora Mano que o bagulho é sensacional Bagulho é louco Acabo nesse free Cê quer fazer um flow Eu te mostro bem aqui Bagulho é muito louco Back sexy lady Acabo com você Como se fosse Morrando de ali Bagulho é louco Foi como se fosse um soco Acabo com você E olha até que rimei pouco Pesado Terceiro 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 Tá bom Vocês que mandam Sem jurado Sem nada Vocês que mandam Vamos que vamos DJ Bate e volta Quem começa Quem começa Declam na voz Vem 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 Bagulho é louco E eu venho com a ideia forte Cê tá com o tremo de brefôria Mano, hoje cê tá sem sorte Bagulho é foco Outro malote Como se fosse funk Acabo com o molecote Bagulho é louco E eu volto bem aqui Carreira improvisada Com o flow do Davi Bagulho é muito louco E eu mando quatro versos Veio de outra cidade Hoje cê vai pra outro universo Não vai conseguir Outro universo é dentro da atmosfera Aqui, eu te espanco aqui Morou meu parça Esse é o meu legado Não mando recado Sem mensagem Só massagem Se eu te sulasse Nesse barrasco Tô tranquilão Quem sabe cê é o chiclete Eu piso Tudo bem vai grudar Mas eu vou esfregar no chão Até ralar E namorar meu parça Fechou rapá Não demorou Eu vou rimando Nessa espera Você tá ate Mas é a minha rima Que tá fera Aí meu mano Aqui vou improvisando Acabo com você Mostrando que é meu plano Seu plano na moral É infalível Eu sou esquadrão Suicida e cê tá fudido Fechou meu parça É desse jeito mesmo Que eu te espanco E não fica cabreiro Porque eu sou misso mesmo Não dá nada Eu volto pra não avacalhar Cê rima pouco Mano não vai se matar Com agulha louco E eu venho Pec nas batidas E que o Smith Acabo com o suicida Pode falar Tenta ser peck E se foda Fala Eu toque os big pesadinhos E hoje nós vai Na sua mente Vai pesar É pancadão Cê tem que entender Que é saco de pancada Meu filho É que é o pancadão Cês ouviram Vocês decidem Certo? Pela ordem Barulho pro Declan Barulho pra Vinícius Rosa Por vocês Declan Tá na próxima fase